Os estudos e a música fazem o dia-a-dia de Carlos Cupido. O jovem angolano reside nos Estados Unidos da América, mas não perde o foco que o levou às terras do tio Sam, apesar das propostas contratuais que tem recebido. Foi na Universidade Americana Intercontinental Sanford Brown College, que fomos encontrar Carlos Filipe, um Cupido para os amigos e um MC para os amantes do hip-hop. Para conhecer melhor o jovem, fomos até ao condomínio onde Carlos divide espaço com seis estudantes angolanos. Aqui vivem sensivelmente seis pessoas, seis amigos. Todos angolanos. Todos residentes aqui em Houston, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, quer estudar, se formar. Podemos chamá-lo? Já, já. Pode chamá-lo? Pode chamá-lo. Milton. Os companheiros de residência nos são apresentados e percebemos de primeira que entre eles há uma ligação que transcenda a amizade. Os angolanos aqui estão muito unidos. Estamos sempre em convívio, ambientes, coisas do género, quando existem atividades. A escola nos aperta muito, então nós temos que estar todas as semanas a fazer assaimments, que são, não sei como é que se chama, tarefas, não é? São as tarefas. E só o resto do tempo, só temos aí, o bom é que só estudamos até quinta-feira e depois daí a gente pode relaxar um pouco, tem aquele tempo que está aqui com os amigos, estamos sempre a jogar videogame, fazer essas coisas todas. Acho que era por aí. É o mesmo para vocês. É sempre, houve uma exceção hoje, não é? Mas é sempre assim, escola, casa, tem sempre os ambientes entre os angolanos, é sempre aquela irmandade, manter sempre a banda aqui, em casa, fora de casa. Os estudantes vivem como irmãos nesta república, onde Carlos Cupido é a grande figura. Afinal, não são todos os dias que vemos um rosto angolano numa publicidade na principal televisão americana, a CNN. I'm hopeful about my country's future. It's my country's future. Há umas duas semanas atrás eu recebi o meu dele, com uma proposta que é para ser o modelo deles para cinco anos aqui, e eu não respondi, não respondi nada, porque eu tinha que falar primeiro com os pais, essa coisa toda, porque eu não tenho mais cinco anos aqui nos Estados Unidos. Já estou em fase de terminar os estudos, se calhar para a semana, depois do próximo já estou em Angola. Então, acredito que não faço isso. Se calhar volto a fazer uma outra publicidade, por questão humanitária, claro. Há mais um dinheiro extra que dá para subir. Mas não faz parte dos teus planos? Não, nem é prioridade. Prioridade são os estudos, acabar e ir para Angola, dar o máximo em prol de Angola, trabalhar. O foco é Angola, disse Carlos Cupido, que imediatamente levou-nos a conhecer o espaço onde se revela o MC Cupido. É aqui onde eu me tranca, é aqui o meu acordo, que normalmente criou as minhas cenas, quando estou naquela vibe de querer criar mal os novos. Exato. E é aqui, tenho aqui o meu mini estúdio caseiro. Ah, ok. E aí faço uns beats. Tenho mais aulas de teclados, consigo fazer uns acordos aqui e fiz também. Tem aqui a minha mulher, a minha esposa. A tua guitarra, a tua viola. Então vamos tentar ouvir o Carlos Músico. O Carlos Músico. O Carlos Músico, deixa lá ver, deixa lá. Hábil no manuseamento da viola, Carlos toca as cordas com a sua carta de condução e faz-nos ouvir os acordes de um dos grandes sucessos de Bonga Quenda. Eu me apego muito às músicas do nosso mais velho Bartoló de Carvalho Bonga, Paulo Flores e até contas muito mais antigas, vou falar de Artur Adriano, Artur Nunes e por aí. Em seguida, o artista solta a voz. O Carlos Músico, deixa lá. A música do Bonga, Carlos salta para uma das suas composições. Mas o teu namorado procura por ti, as tuas amigas procuram por ti. É melhor a gente ficar por aqui, porque essas gajas podem descobrir. É que eu acho que o pão nos apanha. O que eu acho que o pão nos apanha é muito versátil. Eu, no que se refere à produção de música, eu estou mais na área de semba, kizomba, R&B, músicas ligeiramente mais soft, essa coisa toda. Mas quando eu venho, que é para fazer música, que eu vou cantar, é só rap. Então, vamos ouvir um freestyler. Eu sou da banda, qual é a banda? Zepirão, fica onde? Em Guanda. É assim, é aquela cena, quero em Benguela, sem problema, tira tema, sou o Carlos Cupido, one love para ti, eu sou o boy querido. É nesta hora de verdadeira inspiração do jovem estudante, que divide o seu tempo entre a música e as reportagens no site Casa Jovem, que chega o P.I. Cá entre nós, Paulo Pombolo. Quando eu cheguei aqui, estava mais virado a essa cena de produção de gizomba, R&B, essas cenas todas. E aí depois fiquei a saber de um tal de P.Wire clássico, também trabalha, trabalha nessas cenas de produção de música. Unimos o útil ao agradável. Eu consigo tocar três instrumentos musicais, mas eu toco bem teclado, toco bateria e toco guitarra. Ele é bom a fazer produção de beats, então nos unimos e criamos a Jazz Classic. A Jazz Classic. Eu e o Mônica Cupido, criamos a Jazz Classic. É uma produtora que começou assim do nada. Mas é numa brincadeira. É numa brincadeira. De repente eu liguei para ele, disse, epa, tem aqui um beat, e eu preciso que tu toques uma guitarra. Ele já, a guitarra? Disse, ah, bastou eu, tipo, ir para a casa dele, bastou ele tocar guitarra. Daí surgiu muita coisa boa, tipo música. Ok? Então vamos ajeitar o estúdio e ouvir a vossa música em dueto. P.Y.D. Classic tá no mic, agora você vai enfrentar. Nova filmagem aqui pelo Nigga da TPA. O programa sabe que todo mundo já comanda. E o programa mesmo se chama pra gente da banda. Tenho quase saudade do meu people da banda. Quero lhe ver no gente da banda. O programa que anda suculentar. O mambo mais perigoso da TPA. Todos gostam de assistir. Quem não gosta de assistir, ué, ui, estás a pedir. Sou assim, bálico, entre em mim. Ok? Yow, yow. Em vez de ser isso, isso mesmo é Luanda. Água até freestyle para o gente da banda. Aqui o mambo comanda. E sempre em frente sabe que isso não me atrasa. E há tongo aqui na H-Town. Quero ver o meu brada do Zé Pirão. O meu Nigga quem? O Cota Zeca. Que faz-me entrar de borla na discoteca. A semelhança de Paulo, Carlos está no último ano do curso de Informação e Tecnologia e já pensa na sua participação na Reconstrução Nacional. Nós angolanos, principalmente os angolanos que vivem na diáspora, nós temos que pensar da seguinte forma. Temos que pensar de uma forma grande. Angola precisa de todos nós. Nós, o que nos faz sair da Angola, muitas das vezes são as debilidades que o ensino angolano tem. Então nós tentamos vir aqui para fora, vir para os Estados Unidos da América e outros países na Europa. Portugal é o país que grande parte dos angolanos escolhem. Para obter conhecimentos e depois ir descarregar aquilo de Angola. Aprender e aplicar em Angola. Penso estar mais próximo de poder rever-te já lá na banda, não é? Não, estamos sempre, todos os dezembro estamos em Angola, as férias grandes que nós temos aqui na altura do verão, estamos em Angola também. E vamos a ver por aí. Então vemos-nos em Angola. Ok, com certeza. Tudo bom, quer na música, nos estudos. Obrigado, eu vou precisar. E toda a garra, toda a garra é o país que precisa. Obrigado, estudo. Quanto fui amada, essa tua acusação, só me deixa não. What up, baby? O que é que és de concreto? Porque essas brincadeiras eu não percebo. Falas de mim a toda hora e a todo lado, que eu não te fiz feliz quando eu fui teu namorado. Isso é mentira e tu bem sabes que sim, eu sempre tratei-te como um doce jasmin. Eu dei-te tudo e até mais do que eu podia. Mostrei ao mundo que o meu amor não era fantasia. Fazia bué de cenas para te agradar. Tudo o que querias eu lutava só para te dar. Amor e paixão, a minha atenção, o meu coração. E tu me pagas com essa acusação. Eu sei que eu também não fui perfeito e às vezes falhei. Mas o que é certo é que eu também. Eu não me fiz sofrer de forma alguma. Eu tenho provas e o Paulo Iorca testa-me. E assim chegamos ao fim do Gente da Banda. Não se esqueça, pode voltar a rever estas reportagens na nossa página no Facebook e claro, fazer o seu comentário. Pode também nos contactar através do e-mail produção.gente-da-banda.com Voltaremos a estar juntos na próxima edição. Até lá, passe bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho